E só tem duas opções, não que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem uma premissa e rima, num só dois vai sobreviver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não mata o que é sem dor, cê bateu de frente pro corredor Não, calma, pega a visão, porque na minha frente eu senti o odor E é do medo, eu faço sem medo, faço freestyle, hoje tá no crevo Porque rimando, é sem arrego, se eu tô em campo, joga igual sem medo Joga igual sem medo, e é por isso que eu fumo com a minha guima Tô filha das contas, esses caras tão com medo, simplesmente por olhar na minha retina Só que esse bicho é foda, rima que incomoda, vou mostrando o que eu faço com amor É que deram que essa aqui me é muito foda, quando eu olho em feita a gente é assim que vira um corredor Mas tudo bem que eu faça essa obra-prima, enquanto você olha na retina Virei medusa e cê virou resina, isso que é foda Na verdade isso se incomoda, por isso que eu faço na pauta Não sei se você entendeu, o nome de seu garfo implodo Por isso que rimando você não tá no plano, e a função toda que eu sigo rimando No final das contas eles viram resina, só que em feitão eles tão tão rezando Eles são corredor, mas não vão alcançar, porque os moleques já é rápido até andando Se é corredor, eu sou soviético, matando esse porco americano Você quer ser corredor? Infelizmente eu troco as três pistas Então pode antecer o visão do te apontando pra cima, domina essa pista Muito você usa, você abusa, mas você não é capaz Entendi que sua retina me assusta, a rotina assusta muito mais Entende meu mano, que cê não é de periferia Tô levando office, correndo dentro de campo, que eu sou correria A resina eu só deixei no meu dedo, agora eu vou falar desde o começo Resina é igual plástico, eu mudo e olatro sua imagem de gesto E o espírito santo não é carne, ele sempre foi a alma enjaulada E se vocês olharem só uma imagem, a resina que você está hidratrando não é nada Fá, 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 resina Você me desalimenta, você não encaixa num beat Depois que eu vou quebrar todos os seus dentes, resina Fala lá com o doutor Felipe Isso aí que eu faço, e vai que eu me assemelho Isso não vai ser um conselho, MC que não é tecnologia, matou sem aparelho E aí, vamos lá, pro hora de rima aqui, ó, quem começou Atenção na votação, tem podcast paralelo, por favor Muito barulho pra quem gostou das rimas do dele Diferentemente, oposto do outro lado aqui, ó Muito barulho pra quem gostou das rimas da dupla do Billy E aí, agora é a hora de alguém matar alguém, mano, ó Só vocês que não morrem, cuidado com as balas perdidas Se esquiva assim, ó É, mas se esquiva das balas perdidas, ó Esse moleque tá dando um tiro demais, você é louco, mano Fui, Maria, mano Cê é louco, esse moleque tá dando um tiro também, bicho E aí, por exemplo, eu não tenho cachorro alto Ah, beijo, tá balado A tua aí também, cê é louco Não tem problema, isso mesmo Vou até puxar esse E aí, bicho É, bicho, que eu fiz cheio da alguém, hein Não tem problema, hein E aí Ó Amor, amor, amor Ele está doendo, galera Não tá bom? Não, não tem problema, não, não tá bom? Uou, uou 3, 2, 1, rima! Cê tá correndo na minha frente, ô seu Loki Eu percebi que cê não tem o hip hop Por isso tudo nós vemos Cê vai ter fitico puto quando parar de copiar o Breno Pa, 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 que rima, escroto Pa, 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 cê vai tomar na foto Agora cê sabe que você é um escroto Puto em São Paulo, entenda quem come mulher do todo Quem come mulher casada Mas cê vai perder pra mim que cê não arruma nada Eu vi que você não tem o Fri Confio Brenos, MC original Nunca vai ganhar Dual T Vamo matar o puto miril Acho que eu já posso começando assim Se cê é filho do Brenos volta pra GR Seu RG não é Breno, certeza que cê se fez Cê não faz o freestyle, você não é bom Você tenta, mas eu percebi que cê não tem dom Pra mim você é um cabaço JP, Barreto e Brenos Cê tá dividido em todos os pedaços Fala um telão, mano Vamo matar esse cara porque ele é um cabaço Pelo visto eu vi que cê não é peito de aço Mas tudo bem, eu trago a improvisada Eu sou o puto de Paris, você é a puta da quebrada OU! 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 Seu cara é fato, cê é muito chato eu priorizo Por isso camarada na mente sentei seu riso Enquanto eu faço clima, certeza sou proativo Vocês fazem no clã como um cê me escrever livro E o resto eu tô dividido em vários pedaços Eu vou dividir na minha frente esse cabaço Já que eu faço improvisação Dividido em dividido eu vou causar sua divisão OU! O cara não é cópia, mas pra mim você é esforço Agora vou pensando que aqui sou verdadeiro Essa decorada cê pensou no seu quarto ou você pensou no banheiro? Eu não sei se foi até o fim Mas eu vim lá da terra do rim Mas tudo bem que eu faço sem besteira Detroit é de Guarulhos, não é puto Meu nome é Rafa Moreira OU! Terceiro! 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 Cês tão bem, mano Eu fico muito feliz, mano Fico feliz, de verdade, meu coração Obrigado, mano Eu vou aí E aí, DDMDNEX, é terceiro na casa, mano Ó 4, 4, 2, 2, 3, 3, certo? É, limpa E aí, vamos lá Agora é parte e volta, hein? Vou passar por cima Lá acima, tá ligado E agora isso vai começar O deck vai esconder E o que vocês querem ver? Sangue! Só isso vai acontecer aqui, ó Levanta a mão, leva pra mão E a vibe de nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Essa vibe ser boa Só falta você gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar ou vai? Vai gerar? Vai gerar Vai gerar! Você é de um cara Você é de um cara Vou por, vou por, não O Rauti vai ser sério MC que não tem nem critério Eu mesmo que tô aqui na sua frente E vou mandar você pro cemitério Já entendi como é Fule essa rima agora você assuma E você se acostuma MC que tem fome sem ideia do porra nenhuma PORRAS, PORRAS, PORRAS NENHUMA Cê disse que eu não tenho conteúdo e nem porra nenhuma isso que cê falou Tudo que você disse na batalha, cê se avagalha, nós interpretou Mas percebeu que eu faço sério, cê me mandou para o cemitério Você falou, cê não tem critério, foi com a rima que mandei pro necrotério Uou, mas cê não faz um verso bom, cê não é nice Rima verdadeira, derradeira, Rafa Moreira, no necrotério eu tô ice O gelado, com a rima verdadeira, vai perder pra mim dentro da trincheira Seu corpo parou dentro da geladeira Não, na verdade eu faço free de fato, uma versão inteligente Senta com o corpo ice gelado, porque senti o calor da borra quente Vem se sentindo a visão, eu sei que eu faço improvisação Só tô no free, derrama o coração Ei, menossão, no máximo respeito, tem muito opão a aprender nesse trilho Você me sempre é potente, com balas do pente, sem precisão do gatilho Isso que vai ser rima, isso eu vou te falar, cê é comum Dere que é trap de fato, na sua mente fiz um plástico do Nada a ver, cê vai se fuder, eu sou o Thomas, eu fugi do trilho Não, não, é sem precisão do gatilho, eu sei, estourei sem precisar de gatilho E tu que cê não pegou a visão, faço verso hoje, rima é improvisada Sem precisar do gatilho, esmerilho, a rima tá engatilhada A rima tá engatilhada no show, rima preservada que eu faço slow Pra estourar, cê não teve gatilho, só teve JP em todo o seu flow Entenda, meu mano, que cê toma um pau Não tô estourado, vou ser estourado, quando eu estourar vai ser original Não, nada a ver, cê vai se fuder, é o que causou sua epiderme Toda hora falar de Guarulhos, xinga Guarulhos, da boca que nem a cante capaverme Não sei se cê entendeu, o Paco Vitale você morreu Onde que cê comprometeu, eu não sei se você percebeu Eu tô no caminho do Minotauri, nem que cê se perdeu Uou, quem sou? Ah, acho que vocês tiram o canto, mas deu o sangue na batalha, hein, mano? Agora vamos ser justos e correndo, vamos voltar pra um só Sem a hashtag panela, certo? Só que eu sou um moleque, mano, é batalha de sangue, acabou a amizade Muito barulho pra quem gostou das irmãs de THM Diferentemente do outro lado, posterior aqui, ó Muito barulho pra quem gostou das irmãs de THM THM pra próxima fase, mas muito barulho pro THM Diferentemente do padrão, que é do padrão, que é do padrão Diferentemente do padrão, que é do padrão, que é do padrão Obrigado.